Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje abordando um assunto diferente, um vídeo diferente, não é com pescarias, mas falando sobre a mesma, principalmente os nossos amigos iniciantes. Já que o canal Geo Pesca tem o objetivo maior, vejam bem, o canal Geo Pesca Natal tem como seu maior objetivo ajudar os canais de pesca iniciantes a se desenvolver. Assim como um dia, fomos iniciantes, estou chegando agora, faltou 12 para o nosso primeiro carro, não estamos com esse número tão absurdo, porém, a fase menos 100, ou seja, de 100 para baixo, eu tenho como iniciante e eu sei que é a fase mais complicada, onde a gente quer desistir, onde a gente vê coisas que acabam estimulando a nossa pessoa a deixar de fazer, então, venho aqui dizer que esse vídeo hoje é para dar uma dica de como de fato podemos ajudar aos canais iniciantes. Eu, você, os amigos inscritos no meu canal, os possíveis próximos amigos inscritos e assim por diante. O canal Geo Pesca Natal tem por finalidade ajudar aos canais de pesca iniciantes a se desenvolver de uma maneira humilde, vés do chão, mas é com todo amor e carinho que eu tento ajudar a quem é iniciante com menos de seis inscrições. Um forte abraço, vejo o vídeo todo aí e tenha uma dica legal. Valeu e até mais. Canal Geo Pesca Natal. Se pescar, tem que registrar. Só faltam 12 para o primeiro carro. Valeu, muito obrigado a vocês. 988 inscritos. Muito obrigado. Valeu. Fui. Alô, você amigo do canal Geo Pesca Natal. E também do grupo Amigos Geo Pesca. Estou aqui para falar sobre um assunto já comentado em grupo, comentado no canal. Enfim, como que nós, youtubers, podemos de fato ajudar os canais de pesca iniciantes. Eu, particularmente, ajudo assim. Quando alguns dos nossos colegas adentram o nosso grupo Amigos Geo Pesca, dentro do grupo temos 50 inscritos, desde já todos são avisados do nosso novo amigo e assim ungariamos inscrições para isso, para isso, para isso, novo amigo ao canal e também o grupo. Mas, como de fato esses 50 integrantes podem ajudar ao nosso abençoamento? A melhor bandeira. A bandeira mais plausível e funcional é quando inscrever-se no canal com os amigos e por ver em seus vídeos, além de que possamos ver a íntegra independente se tem fim, fim, número, ideias ou valor. Deixando, deixando o like, comentando e vendo o medo na íntegra é, de fato, a melhor maneira de ajudar aos iniciantes. Por que, sendo assim, quanto mais visto esse possível vídeo, mais youtuber vai indicá-lo. E essa é, sem dúvida alguma, a melhor maneira de engariar inscrições. Portanto, você amigo iniciante com o canal de pesca, que queira ter aí uma força, se inscreve aí no canal Geo Pesca Natal, dicas, na playlist lá tem dicas, tem pesqueiros, comem peixes, pescas, boneiros, enfim. E o outro, melhor dizendo, a sua coisa no mundo pesquente. Nós praticamos o sonho de casco. O sonho de casco, que é o calcão, o miúdo, a prática de pesca, de arremesso, pesca, de arremesso, e tem muito satisfação, é muito satisfatório. E eu desejo que hoje, estou fazendo apenas 12 inscrições, quase o primeiro carro. Mas as minhas horas ainda estão longe. E tem essa equação de 4 horas e 1 carro, para que você possa pensar em ser monetizado. Todavia, o nosso assunto aqui hoje é, como de fato podemos ajudar os canais iniciantes. É visualizando o vídeo na íntegra, deixando o joinha, ativando o sininho e comentando. Essas são as maneiras, justas maneiras, de de fato ajudar a você que tem um canal iniciante de pesca. O canal Geo Pesca Natal. Se pescar, tem que registrar. Ai, biloca! Uhul! Muito obrigado a você. E desde já, eu peço, ativa o sininho, deixa o joinha, se possível, compartilha. e veja aí os nossos vídeos na íntegra. E é assim, que você me ajuda, e nós, possivelmente, podemos nos ajudar. É uma via de mão dupla. Um abraço a todos. Fique com Deus. Canal Geo Pesca Natal. Uhul! 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 Uhul!